Foi um caso envolvendo uma menor e um preso que possui 67 anos de idade. Ele atraiu essa menor com a promessa de que daria um celular para ela. Isso em Campo Verde. Eles moram em Campo Verde. E disse que a menor teria que vir com ele de carro buscar o celular em Mineiros. A jovem acompanhou ele no carro e dentro do carro ele começou a passar a mão nela, a dizer que ela teria que pagar o celular. E a vítima foi ficando muito nervosa com aquela situação, porque ele começou a passar a mão nela, ela pensou que seria vítima de estupro. Pediu para ele parar o carro e ele não parou, ele continuou passando a mão nela e sua viagem toda até chegar à cidade de Alto Garças. Ele parou para ele comprar uma comida e ela conseguiu sair, conseguiu fugir e pedir socorro. Aí a equipe daqui da delegacia, os investigadores plantonistas se deslocaram até o local e resgataram a vítima. É importante a gente lembrar que numa situação delicada como essa, vale como dica. Sobre as situações de promessas, principalmente com adolescentes envolvendo pessoas que são já de mais idade. Sim, porque é um modo desoperante que esses cidadãos, pedófilos, vamos dizer assim, eles agem dessa forma, eles prometem presentes para as vítimas. E muitas vezes a adolescente vai com essa promessa, simplesmente porque quer ganhar um presente, e chega lá e não é bem assim. Eles tentam, forçam uma determinada situação de natureza sexual. É importante a gente lembrar como que está esta situação. O homem, o suspeito, ele foi preso, como que está? Sim, ele foi preso em flagrante por importunação sexual e por cárcere privado, por ter mantido ela dentro do carro contra a vontade dela. E a menor? A menor foi encaminhada para Campo Verde pelo Conselho Tutelar aqui da cidade. A gente vai ter muito tempo que está aqui em contatoの casal, a gente vai ter muito tempo que está ali. A gente vai ter muito tempo para o armies que está ali na aik methods da capital. Ou mais davoy não existe dieser as ruas. T anos tem gente que está ali naangle às ruas dele mesmo.